A CIDADE NO BRASIL 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 Háré państwo origina A CIDADE NO BRASIL a gente põe aí para gente ver agora eu fiquei curioso tá mamãe esse carro puta que pariu a foto desse trem aqui né você viu apertou aqui ó tô empresonado pelo menos que dormiram que da hora mano e meu play que que é isso velho E aí rapaziada Fernandão dos Flames E aí ó a camiseta entendeu ó Pit Stop Shop em breve muitas gravações das naves desse homem aqui que ele traz viu vai trazer uns brinquedinho no ranking lá da Pit Stop vocês vai ver tudo lá no topo se preparem né meu play tá aí vai mesmo falando nisso aquela Porsche lá você preparou tá aqui tá aí tá correndo que que fez os dois irmão tá no nove e meia meia de pista 96 e 6 pista 201 fez 6 2 mas agora para tarde a gente vai mudar uma estratégia agora a gente analisou bem como tá a pista o comportamento da pista e tudo e lembrando que é uma Turbo S992 Padoca Padoca estágio 2 estágio 2 estágio 2 estágio 2 isso aí vai lá gravar isso aí você tá pra onde cadê a cadê essa turma minha turma tá tudo lá na pista tá pra baixo eu acabei de chegar já vou te chegar eu vou dar uma general lá 90 é Clebão já uma pezinha pra você ver como tinha o pé mesmo? não é por causa da velocidade eu já mostrei pra ele já você passou 223 eu não entendi sua velocidade porque eu tava passando 240 você também é pra passar isso tocou o telefone ali pra atender né esse nem um crivo ali na passada irmão mas o 59 nos 201 foi surreal já a segunda passada agora que tem que olhar os números foi boa a segunda? não foi melhor? foi melhor porque agora somou tudo deu 91 com a reação agora deu 93 com a reação 93 com a reação agora a gente tinha dado 95 já era você viu o evento cara vai dar uma treta vai ser da hora vai ser louco eu vou atrás das rodinhas desse pneu tem que fazer isso aí melhor custo benefício muito bom esse pneu olha ele ae nós vamos ter que trancar dentro de um TD japonês ou do RS3 e deixar um japonês grande edinho olha o japa da regia escape de Cuiabá larga 500 deixa eu apresentar aqui o homem da CB Custom esse aqui vai fazer o volante do Golf GD do Black Shona que vocês conhecem já tem uns modelos de demonstração aí não tem? comentem aí qual vocês preferem do GT mas eu vou falar pra você que eu prefiro originalzão com esse perfurazinho aqui só que o original só que tipo assim só que do GT é assim assim eu acho que eu prefiro dessa linha assim nossa eu prefiro assim mas eu acho que fica muito show linha assim tá ligado? olha aqui ó olha que liso fica o volante e sem nada no meio entendeu? só com as costurinhas vermelhas já era então aguardem aí vou pegar o volante da CB Custom o que vocês quiserem também interessar são os caras com contato a esses que vão pro Brasil não existe o nitro não existe o cara igual a esse cara aqui que faz o volante personalizado no seu carro qualquer carro né irmão? qualquer carro e a cada hora na TT um carboninho também a TT IS? é olha nossa eu não tinha percebido caralho irmão que é a chave hein será que é muito louco vai tirar o volante original do TTRS pra meter um negócio assim deixa aí nos comentários se tiver aí mil likes pelo menos nesse vídeo vai meter um volante desse nossa irmão vou botar na TT IS com esse detalhe irmão ainda detalhezinho prata que o resto é prata no meu carro ah é verdade o prato de rodo para-choque tudo caraca velho tá louco pode pegar ali pode tirar pode tirar eit irmão né não paguei por nada não mano mas eu paguei um pau velho é legal velho nossa mas aí por exemplo deixa eu tirar você tem algum original lá que a gente pode poder guardar o original para vender não original para guardar não da TTRS não porque muda a trava da TTRS essa é uma TT normal a TTRS são três travas carebags é para arrumar um volante TTRS é diferente a gente só trocou ideia por WhatsApp mas até hoje o Black Cholo não saiu agora vai sair semana que vem está de volta então guardem novidades aí vamos fazer essas perfumarias centinho vermelho isso daí então a gente se para vai dar uma tirada que acabou de chegar semana passada aí rapaziada o homem aqui ó que grava as as baixarias é no México é no México pode né irmão então irmão eu te liguei para convidar lá por aí no meio do Meia Mila que se precisasse você pode me ligar que dia que vai ser 24 e 25 de setembro eu te passei um rádio para isso aí organiza lá se você precisasse me ligar o jogo eu vou te mandar nos seus rádios você pode posar como que tu nada isso para fazer uma vez também não aonde? Rolling interlados sério? mas vai ser track day ou arrancar do 201? 302 302 vai largar 80 né a gente deixou uma área acho que 60 metros os caras saíram no Rolling Start tá 80 pô louco lá na nossa Meia Mila vai ter o sábado parado e domingo andando cara é legal porque não quebraram nem a pauta e além disso fica justo para as BM para os dianteira para os 4x4 entendeu? vai ficar da hora estão fechões vocês já estão sabendo o evento quando vai ser o teu evento já sorte a pagada agora é 13 de agosto? não está gravando não estou pagando a grátis não 13 de agosto 13 de agosto eu vou fazer a propaganda errada já eu nosso 24 e 25 de setembro te mando tudo no zap lá bora encostar se quiser não vamos trocar o brandão vai só decidir qual carro que vai é está difícil queria ter uma escolha dessa também que carro que eu vou que eu levo? não mas é porque a Porsche você sai rolando correr 300mph é muita velocidade não ela empurra muito você vai comer tem uma RS6 lá de nunca falo caramba turbo trocada é um projeto diferente nunca vi RS6 muito mexido não é um carro que a galera pega estava forte louco então estou com uma RS6 né não é RS6 é a RS6 a Nardo é a do parmito grandão RS6 eu não sei qual é o piloto é uma Nardo turbo trocado acho que feito pela Avantgarde acho que é ela estou ligado é ela mesmo nossa mas tem um pau numa M4 ah não aí dá mesmo pra andar junto com as M5 tem com a M5 parecia que era meu jetta correndo essa aqui é M3 do Brandão é a G80 já a bichona é pregada hein pai olha não sei como esse parmito consegue andar com esses treinos oi 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 você está em quarto lá 3 8 vai gravar de novo oi o Sonic está na sua frente no ranking oi vai gravar de novo oi 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 dia 20 de setembro a gente tem evento lá em BH em BH não ele me chamou pra um de vocês ele me chamou pra um de vocês em 23 de outubro aí esse eu vou lá aqui 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 oi 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 esse é um pipada original que sai daquele jeito né meu filho oi 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 Aqui ó, aqui a peitinha, a loja Race Chano, que ela representa meu filho Aproveitando o evento dos caras aqui, que é a Speed Junkies, sensacional, 402 metros É isso aí, com o que? Não falta uns, os caras são top Aí ô Tinho meu player, chama filho, Race Chano tá na casa pai, tem que respeitar o Zona Grau O cara tá no nosso evento, nós é um dele, é isso aí É no Conexão Ribeirão São Paulo, é pouca ideia Ô meu irmão, é um treta aqui em São Paulo Eles trouxeram a Hungria pra tocar aqui hoje, pra eu tá aí O palco é um nervoso, treta diferente Hoje a pregada vai ser luta, luta Tá da hora, chave, chave Vou contratar ele pra ser o Marcos da minha empresa Vambora Tchau Uuuh Luta Luta Música 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 Toca de hoje, né papai? Você teve o pôs, irmão, teve o pôs Eu acho que eu não coloquei a vela de gol do Chapolin E nem sal grosso Meu Deus do céu Vai puxar? Não, mas não vai fazer se pega Ó, o bagulho está lançando, velho Meu carro está passando na terra Na barca, 9 e 1 Tirando o pé Tirando o pé Tirando o pé É caso de atual É bloco novo, né? Foi, doutor zero Até o que a gente tem que fazer O bagulho é um reloginho Vai abaixar a bateria e tem só para carregar a filha Eu tirei a reação O que você fez no 7? É do 4 Isso é 150, mais rápido 150 é forte Pra você ver o carro dele ainda não fala mais alto Meu Deus Eu acho que eu ferrei esse aqui O bagulho é muito leve É muito mais O meu tem fôlego lá de alto Mas eu não tenho sensação de fazer igual o dele Por isso que ele também não larga O dele é lado, hein Paulo O carro dele está com 15, pneu bug Ele é acertado para a 201 É lá para o sul, né? Suspensão atrás, travada O cara tirou o pé, velho Fiquei de cara O meu carro não tem aquele pneu lá no barril Não O laser está filmando Meu carro vai falar mais alto Vamos falar, você já fez o 500 melhor ou não? Eita Eu fiz 3x8, irmão Depenado lá no sul Não faz isso, entendeu? É, mas aqui não só o que fez? Não, aqui não faz Eu não faz Eu fiz 3x8, irmão Eu fiz 3x8, irmão Eu fiz 3x8, irmão Seu carro tem mais 900, olha 2x8, irmão 2x8, irmão 3x8, irmão 3x8, irmão 3x8, irmão 2x8, irmão Não, não vai dar pega Vai abrir muito 3x8, pai 150 Melhor do carro 3x4 Melhor 3x1, 3x1 Lá 9x4, ó 9x4 no... Mas mesmo assim, ele vai fazendo Eu vou... Eu vou... Eu vou tomar Mas vai... Nego não vai entender nada Não, vai ser lado a lado, pai Não vai Esse 250 não vai Você vai abrir de mim Mas é da hora Eu vou do lado para fazer a comparação Mas não abre forte, não O cara quer ver No mais um 250 Para 3x5, 3x6, entendeu? É uma carreta ainda Mas é a mesma coisa do golzinho O golzinho na pista fez 3x4, filho É O golzinho fez 3x4? Abria de final Abria assim, começava a abrir Eu vou levar o gol É Que toma, viu? Mano Comente aí Gol Versus Porchão do Brandão Nossa, vai dar dica Ele acabou com a vida do pessoal 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 Não, pega, vai ser um Aí você leva Aí tem que sair de terceira cheia dele É a hora que ele comecei É a hora que ele comecei da classe Aí, irmão Não acaba o mundo, né? Aí ele veio crescendo 29 Oh, ha, ha, ha Rodrigão da Rtech de Recife Galera, pra quem não sabe, esse é o mestre dos vagos lá de Recife região, né meu play? Tamo junto. Obrigado, hein. O cara vem de longe que você tá aqui. Tá lá na caminhonete lá. O que? O moletom dele. Ah, não, eu deixo nele. Ele quer andar no kit dele. Só que não tá tão frio. Olha o tipinho, cara. Olha o tipinho do meio. E aí, primo? Chique ou não? Bom demais de você. Tudo bem? Eu lembro, cara. Veio a turma toda aqui. Eu lembro, S38. Tem peça boa, hein. Põe na descrição esse vídeo. A gente gravou o TT desse homem aqui com o S38. O que tem aí de peça de perfumaria, tem. E aí, Rodrigão? E aí? Ótimo, saudadezinha aí. Aqui é leite dos Estados Unidos. Aqui é muito suplemento, sim. É, é um mercado de suplemento. Como é que tá a parte? O leite dos Estados Unidos é mais forte. Aqui é o aeroporto e mais nada. E a Sony? Como é que tá? Tá ótimo. Agora acertamos o carro. Fiquei muito feliz quando eu vi. Valeu. Fiquei muito louco, né? Da hora, né? É muita luta, né? É isso que eu quero falar. Sabe por quê? Começando do mesmo sábio. Aí quando eu vi a sua felicidade... E eu faço também isso aqui, né, velho? Aí quando eu vi a sua felicidade no olho dele, caramba, ou o tempo do bagulho... Conseguimos! Tá ligado? Entrou na casa dos três, é um sorte, né, velho? Não, achei muito legal, achei muito da hora, velho. É isso que sempre foi o meu sonho. Tem um carro de 10 segundos no 106. Meu, é muito da hora, velho. É muita hora, é muita hora. E aí, meu colega. E aí, cara? O que faz isso aí? Salve, salve, meu colega. Vendendo forte aqui, ó. Tá zero. Pra quem não sabe, esse cara tem um canal e tem um Instagram lá dele. O homem só fala em inglês. Tem que dizer, nice to meet you, meu colega. Como é que é o Insta lá mesmo? O soleta é pra nós? The King of Tide. O homem é muito chique, né, irmão? Não. Theozinho, você se vira pra pôr aí na legenda. Sabe o que eu gosto? Quando você fala assim, I'll see you in the next video. É! I'll see you in the next video. Cês vão ver pro The Next! Frente lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Capítulo de temporada, ok? Aí tá velho, né? É, youtuber Sobriana. Tem que ser um parmita aí. Tem que ser um parmita aí. Caralho, irmão. Você tem que ser um parmita lá no rádio pra mim? Ô, posso colar? Falei, pode, colo aí. Mas já vai. Tem que ser um parmita aí. 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 Vamos lá. Vai acabar metendo no rodinho agora que não, porra. É nóis, irmão. Vai ganhar louco. Curtir as rodas, hein, Pim. Legal, Zardinha. Contreta essas rodas aí. Gostei, parabéns. E aí, meus amigos internos do Suprão. Olha a chave dele aqui. Vamos dar um start. Espera aí. Será? Será? Não vou nem as cadeirais. Não vou nem as cadeirais. Não vou nem as cadeirais. Meus carros não fazem nove. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos vender um Sport Plus. Não quero comprar uma. Não, não. Não, não. Não, não. É Supra zero, meus amigos. Que isso, cara. Olha os bancos desse carro. Como é que zera. Interiorzão top. Aí, rapaziada, on-board do Supra novo já. Quem quer ver esse canal, vê esse carro no canal, no ranking dos 100 a 200. Já deixa nos comentários agora. Se esse vídeo tiver 2 mil likes, a gente vai trazer pra fazer os 100 a 200 dele. Uma edição de 1 oitavo de milha, 1 quarto de milha e meia milha de um Supra ao estoque. Exclusividade. E já vamos seguir meu amigo também. Cadê o Parmi? Ele foi lá dar um salve lá. Ah, é? Depois você filma o Instagram dele lá atrás. Tá aqui, ó. Feio Malgarize. Feio Malgarize. Feio Malgarize. Fala tu. Fala tu. Fala tu. Fala tu. Fala tu. Você não vai me pagar, não? Ó. A parada é o seguinte. Eu vou resolver o problema da Sonic, hein? Eu trouxe a mochila. Eu trouxe a mochila. Eu trouxe a mochila. G6. Detalhe. Ali, ó. Aqui, ó. Na manga aqui, ó. Mais 80 WHP. Aí resolve pra ela o Sonic. Deve ser... É. 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 É 3.5 certeiro. Botou vela de gol, acabou. 3.5 certeiro. 3.5 certeiro. 3.5 certeiro. Passa um sal grossinho acima assim e joga. Que já era, pai. É de chapulho. E aí? Bom demais pra vocês. Ó. Eu tô devendo aquele rolê lá no Race 100. Só fala. Só fala. Mas a gente vai chegar lá. Ele tá correndo do Drag Race comigo nas motos. Que ele falou que tá com medo de chapulho. Tô rolando, irmão. Pega lá. Vou dar uma moralzinha pra ele. Vai dar esse parmito lá. 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 Vai. Vai. Tem problema de bateria essa porra. Não tem? Aqui você acha que ele ia brincar? Tá sempre sendo carregado. Você acha que ele ia por pra final aí? Descarregado? Vamos filmar isso. Aí. Não tem nem barulho. Opa. No silêncio. Nossa senhora. É no silêncio. Mano do céu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Moça. Mano do céu. Eu nem ouvi nada. Só borracha. Ganhou o TT. Opa. 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 Quebrautê. Quebrautê. Meu Deus. Oh. Meu Deus. Meu Deus. Quebrautê. 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 Possam o TT. Eeeeeee! Meu Deus do céu! 252 o parqueiro! Fado! Bora! Bora Fio! O TRS Nardo, meu amigo Kleber Vai Brandão! Cadê? Cadê o chefe de pista aí? Ok? Pessoal Sem organização na pista aí Por favor! Todo mundo quer Vai! 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 O problema é louco aqui O negócio é sério de verdade Vai! Vai aí ó! Brandão versus Kleber Eu nem sei Não tem nem o que falar O negócio é louco Porsche Versus TTRS Noelinho já imbicou Alinhou Opa! Vai! 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 VTNS! Vai! Vai! Torça! Meu Deus! Torça! Correio do céu! Comemora Fio! Comemora! É isso! Caraca Ele passou 2,35 Deu alguma coisa que tirou o pé parece Edinho Ele fez 9,6 Fez 9,6 Alguma coisa tirou o pé ali Ou despregou É isso aí rapaziada Vocês viram que a final Clebão tá de parabéns Eu acho que ele fez temporal Só que infelizmente Corrida é assim Acontece 200 e 1,402 é chão E ele acabou distracionando Onde ele tava fazendo toda hora 9 baixo Nos 402 Ele acabou fazendo 9 alto 9,6 nessa Perdeu o chão Enquanto o outro deu o chão O outro cara tá de parabéns também Temporal o carro do cara E é isso Mas pô Mérito Parabéns aí Clebão Tô falando isso porque eu conheço bastante ele E eles vieram de longe Então é isso meus plays Olha os dois Parmito velho Não dou conta não Até 텐데 Tchau 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 Tchau